Um rapaz de 21 anos, ele não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente com a motocicleta que conduzia e acabou morrendo, né? O acidente aconteceu no domingo pela manhã em NAC. Ô Gisele, você vai atualizar esse caso pra gente, por favor? A 21 Maníquia, o Elivelton Soares Alves de Paula, de 21 anos. E de acordo com a polícia militar, apurações feitas no local indicam que ele colidiu com um poste de iluminação na rua Jazon Martins, no loteamento Parque das Águas. O jovem chegou a ser socorrido para um hospital aqui de Patinga, porém ele não resistiu aos ferimentos sofridos durante essa batida que aconteceu no domingo em NAC e morreu. Inclusive, a polícia chegou até procurar mais informações, tanto no local deste acidente e também depois no hospital. Mas quando a polícia chegou ao hospital, recebeu a informação de que o Elivelton não conseguiu, Elivelton, perdão, não resistiu aos ferimentos decorrentes deste acidente e morreu. A questão da dinâmica e como aconteceu, a polícia também não conseguiu apurar, Niko. Obrigado, viu, Gisele. Bahia é questão pericial, né, para definir o que tem a causar do acidente, mas a pessoa já morreu, né, a família fica até ofendida com isso, infelizmente. Obrigado, viu, Gisele.